Natural, vamos dar as boas-vindas ao professor Nicolai Versovia, professora Priscila, que vão nos brindar com uma brilhante reflexão sobre a temática da obra de Vygotsky em psicologia da arte. Gostaria de agradecer a toda a equipe de suporte que pode fazer chegar esse conhecimento a todos nós. Agradeço a presença de todos que estão nos assistindo online. Nesta conferência sobre História e História, vamos convidar a Nicolai Versovia e Priscila, que vão nos dar uma brilhante reflexão sobre a temática da Vygotsky em psicologia da arte. Eu gostaria de agradecer a todos por esse suporte. Obrigado e gostaria. Ok, agora Thalizier está falando com o objetivo de esta conferência. Obrigado, Thalizier, por seu apoio. Bom dia a todos e boa noite ao professor Nicolai, que está na Austrália. Eu sou Thalizier, estarei na função de mediação nessa mesa redonda. A mesa redonda é Peresdivani, Peresdivani, a conceito em seu processo de tradução. Be all welcome, sejam todos bem-vindos. Então, em esta reunião, nós vamos contar com a presença do professor Ph.D. Nicolai Versov, que vai nos apresentar a leitura, Social Environment Peresdivani Until Development, a Vygotsky Perspective. Então, nessa mesa redonda, nós iremos contar com a presença do professor Dr. Nicolai Versov, quem irá nos apresentar para a palestra Situação Social, Peresdivani e Desenvolvimento Infantil, uma perspectiva Vygotskyana. E com a presença do professor Ph.D. Priscila Nascimento Marx, que vai nos apresentar a leitura, a tradução de Peresdivani e os termos ocorrentes em L.S. Vygotsky's work about art. E com a presença da professora doutora Priscila Nascimento Marx, quem irá nos apresentar para a palestra, a tradução de Peresdivani e as ocorrências no termo das obras, nas obras sobre arte de L.S. Vygotsky. Professor Nicolai tem experiência como professor em centro de cuidados de jardim de infância e como professor de escola secundária. He has got his first PhD degree in Moscow and started his academic career in Murmansk, also in Russia, as a senior lecturer and the head of the Department of Early Childhood. Ele obteve seu primeiro doutorado em Moscou e começou sua carreira acadêmica em Murmansk, também na Rússia, como conferencista graduado e como diretor do departamento de primeira infância. And he has got his second PhD in the University of Oulu, in Finland. He had been affiliated to Kajani Teacher Training Department in Finland as a senior researcher and the scientific director of the international projects. E ele obteve seu segundo doutorado na Universidade de Oulu, na Finlândia. Ele foi afiliado ao Departamento de Treinamento de Professores de Kajani, na Finlândia. He published five books and over 120 articles and book chapters available in ten languages. Ele publicou cinco livros e mais de 120 artigos e capítulos de livros disponíveis em dez idiomas. His areas of interest are developing in the early years, cultural historical theory and research methodology. Suas áreas de interesse são desenvolvimento nos primeiros anos, teoria histórico-cultural e metodologia de pesquisa. Professor Priscila fulfills postdoctoral internship in the Faculty of Philosophers and Human Sciences in the University of São Paulo, with a research about the nature works of L.S. Vygotsky. Professora Priscila realiza estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo, com uma pesquisa sobre o trabalho inicial de L.S. Vygotsky. Ela é bacharel e licenciada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é mestre e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. And she fulfills researches in the area of Literature and Russian Culture, with emphasis in Psychology of Art of L.S. Vygotsky and Russian Literature Translations. E ela realiza pesquisas na área de Literatura e Cultura Russa, com ênfase em Psicologia da Arte de L.S. Vygotsky e traduções de Literatura Russa. Bom, agora eu gostaria de informar a todos que nós teremos um momento específico para perguntas e comentários após as suas palestras. Até lá, todos podem enviar suas questões e comentários na sala de bate-papo do YouTube. Professor Nicolá, please feel comfortable to start your lecture. Professor Nicolá, por favor, sinta-se confortável para começar sua palestra. Professor Yanbida Elo, t meio todo, espero que todos os que todos vocês possam me ouvir. Se não, não é problema, porque nós temos uma tradução, mas eu espero que todos vocês possam ver a apresentação na área de workouts. I want to send you best greetings from Australia, it's quite late today, but it was my pleasure to participate in this fantastic conference and to present my speech. And the topic for my speech is Social Environment, Переживание and Child Development. And of course, I hope many of you are interested most of all about Переживание. And I will start with that. What actually Переживание is if we look, not from Vygotskian perspective, but from just real life. This is about child's reactions or child's responses to everything we do with the child. My area is early childhood. I work with children. I study children's development. That's why my example is from this. Every time we come to the child, bringing a new toy for the child or smiling to the child, we are expecting something like this. We are expecting the child will react positively. Why? Because we are looking for reflection from the child. And what strong metaphor stands behind that is a metaphor, metaphor of a mirror. And the principle of reflection, which is the main principle in psychology. Reflection, reflexes, stimulus response, internal, external. These are things about what psychology is about. But what happens really in real life, we can see something very different. The reactions of children might be very different. Scaring, interest, ignorance, crying, screaming. What's then? This is what we see. And here we are dealing with a different principle, which is called the principle of refraction. As if there is something between us and the child, our stimulus goes and being refracted, changing their direction. And my preferable metaphor for this is that I think you all recognize this. This is what really happens. And this is what пережivanie is about. Almost 10 years ago, in a fantastic paper of Peter Smogorinsky, Peter said that пережivanie is more a tantalizing notion than a concept with clear meaning. Look, it was said almost 10 years ago. And since that year, 2011, a lot of interesting papers and books were published about пережivanie. I want to show you something. This is a, they are not all of them, but this is a quite impressive list of of research and publications, both empirical, theoretical about пережivanie. And I also did something in this field. And this is a kind of, how to say, list of my modest and very humble contribution to this field. And what I'm going to present today will, is mostly based on this publication of mine. I can call it a dialogue with Vygotsky. And now it's time to introduce the main person, the main presenter of today. I'm absolutely sure you recognize this gentleman. So for me, I also had, and I still have, two important questions in mind. The first is, what are the methodological challenges related to the concept of пережivanie? And how can we use пережivanie as a theoretical concept in our research? How can I apply to my research with children or with adults? These are two important questions. And I just want to share with you, to present to you some ideas, which for me were very important, and which I used in my research. So, this is very interesting book. This is the book published in 1931, called in Russian Psychological Slavar, which means the Psychological Dictionary. So, you see the year of publication is 1931, but the dictionary was written in 1927, two years after Psychology of Art. And we can, and there is a, there is a, because it's a dictionary, there is a word, the term, пережivanie here, you see here in Russian, пережivanie. So, I'm afraid not everybody here can read Russian. That's why I made a translation in English. I'm sorry, I couldn't make a translation to Portuguese, but I hope our fantastic translator, Carolina Carol will make a translation. So, how Vygotsky defines пережivanie? You see, this is very simple definition that пережivanie is a common name for any kind of direct psychological experience, which means that everything we experience psychologically is пережivanie. Perception is пережivanie, memory is пережivanie, representations are пережivanie, and even thinking is пережivanie. So, this is very umbrella, this is very common traditional name. And by the way, this storm пережivanie was very widely in use in world psychology because he didn't introduce something new here. And this is the book I wanted, I wanted to present to you because my presentation will be mostly based on this, on this book, just recently translated volume one pedagogical works. I know you have a Portuguese translation of that, so therefore we can understand each other. And unfortunately, I'm not going to talk about how пережivanie is presented in psychology of art, because Priscilla will do this presentation. I will focus more on later works of Vygotsky, pedagogical works of Vygotsky, how the concept of пережivanie was improved in cultural historical theory. Coming back to the question, what is пережivanie? From this definition, it's very clear that Vygotsky make a very important distinction, distinction between пережivanie as something which really exists. We can see пережivanie of children, we can feel пережivanie, our own пережivanie. This is a kind of phenomenon, very complex phenomenon, but observable phenomenon. That's my PhD students say it's P1, it's like something we can see and absorb and record. And the second, пережivanie as a theoretical concept, as an abstraction. And this is very important distinction Vygotsky did. And I think it's very important for us to understand what's the difference between P1 and P2, because P1 is пережivanie, yes, and P2 is also пережivanie. But is there any difference between P1 and P2? Yes, it is. So let's start doing step by step, coming gradually from P1, then P2. If at the end of my lecture, everybody will have a little bit of clear distinction between P1 and P2, it will be absolutely fantastic result of our conversation. And I will start with P1. P1 is empirically existing phenomenon in the form of feelings, emotions, whatever. And look at this picture. These are the students. They just passed the exam. And the exam results are in front of them. It seems that they all felt, failed the exam. But you can see how differently they react on this. Girl is nearly crying. The next boy is looking surprised. The third boy is looking very suspicious, as if he's thinking about a plan. And the last one, with the sunglasses, is just puzzling. What? How? You see, something happened. The real event in their life. And how they react to the same event. But look, how differently they all react. Not only emotionally, but also personally. And I will discuss it a little bit later. Now we are coming to the definition. This is a definition of Vygotsky. P1 is a phenomenon as a phenomenon. P1 is how the child or adult is aware of how the child interprets and affectively relates to a certain event. The first point here is our affective relation to a certain event. Something should happen to generate our пережivanie. If nothing happens, there is no пережivanie. But when something happens, we begin to perceive, we begin to analyze, we begin to interpret and emotionally relate to this event. This is what P1 is. You might say, okay, it's clear. What's the difference then between пережivanie and emotional reactions? Because these are emotions. Why we need the word пережivanie? Why not we just say emotional reaction or emotional response or emotional experience? And the answer is that what might look as a high mountain of emotions, what we can read from the faces of people, is much more... It looks like this. Because behind the face, behind the surface, пережivanie is a complex nexus of different psychological processes. Peresivanie is not only emotion. Peresivanie is how we are becoming aware of, how we interpret, how we understand and how we react. Peresivanie is internal, internal attitude of a child or of an adult as a person to one or another moment of reality. Peresivanie. Unfortunately, this was translated in English as external relation, but in fact in Russian text, Trigozky speaks about Peresivanie as an internal attitude, integral internal attitude to something that happens with us. So, Peresivanie is a complex nexus of different processes, different personal characteristics of the child or adult, which includes components of representations, understanding, subjective interpretations and awareness of individual in relation to certain event in her social environment. Peresivanie. You can see emotions here, yes, but we can see the imagination, because the girl imagines what happens when she comes back home and says to mom, oh, mom, I failed the exam. She is imagining this situation and she is afraid. She is afraid. The boy from the left, third from the left, is thinking about something, just thinking about what to do. You see, emotion goes together with imagination, emotion goes together with memory, emotion goes together here with thinking. Now, as a result, we see much deeper, we can understand the situation much deeper than just reading the emotions from the faces. This is what Peresivanie is about. So, P1 is not just emotional reaction. P1 is a very complex and very complex phenomenon, which includes emotions, perceptions, interpretations, memory, will, imagination, thinking. And every time they are in very, in very specific subjective configuration, if we use the terminology of Fernando Gonzalez Rey, if you like. So, this is a complex phenomenon. But then the question is, how we can study this complex phenomenon in our experiments with children? How we can apply this to understand the process of development of children? I can give you an example. And this is an example from my research. The example is very short. It was an excursion of a group of children from kindergarten to the church, to the local church. The teacher and children came to the bus and they came to the church with the bus and then they leave the bus, they visited the and then they returned back to school. But when we asked children to make a picture, a story, a story about I went to the church on the bus. You see the picture? What is here? Definitely, the girl made a picture of a church. Because for her, that was the most important moment of this whole excursion, the church. But look what one of the boys did. What is this? This is the bus. For boy, the most important moment, event was not the church, was the bus. When they all together were in the bus, going to the church and back. You see, the same event in children's lives was refracted, refracted differently. This is how пережivanie works. This is what remains in the child's memory, church or the bus. How can I use this in my research? There are two simple ways. The first is it gives me a researcher, it gives me as a researcher an opportunity to clarify how one and the same event was perceived, interpreted and understood differently by different children. So, using this approach of studying пережivania, I can understand better which components of social environment and how they were refracted through the child's пережivanie, and which components of social environment were not refracted in child's пережivanie. I can study social environment not from my perspective as an adult, but from the child's perspective. I can see the social environment by child's eyes. For me, as a teacher, it's very important because I can provide the absolutely fantastic social environment for the child. but from the point of view of the child, there are only some components, some parts of the social environment which are refracted. So, playing with that, experimenting with that, I can then gradually select those components of the environment which will really affect the child. So, this is the point number one. point number two, is that I can understand child more than before. Because in пережivania, what happens is, there are some personal characteristics of the child are just becoming crystallized, becoming mobilized, mobilized. So, to make it clear and understandable for everybody, the question is, why the girl was focusing on the church? Why the boy was focusing on the bus? For the girl, that was the first time she visited church. That's why she was very much interested to the church. That's why her experience was full of church experience. That was the central for her. But why the bus for the boy? So, this boy from, was from very rich family and every morning, the driver brings the boy to the school with the car. And this boy wanted, wanted to go somewhere with the bus, as many other people do. It was the first time in his life when he was in a bus together with his friends from the school. That's why, that's why this reflected. You see, we can, we can get much more knowledge about the characteristics of children on even social, economical stoppers. This is, this is important. So, and conclusions that Vygotsky is doing is that it is always necessary to approach environment not with the absolute yardstick, but relative first. So, and therefore, environment through environment in child's пережivanie cannot be considered as absolutely external or absolutely internal. There is no border between external and internal. This is a process of how external becomes internal, how internal becomes internal. Principle of relativity, if you like. Okay. So, coming back пережivanie P1. I think I have finished with P1. I still have 15 minutes to speak about пережivanie as P2, пережivanie as a concept. And my dialogue with Vygotsky is about this. Not about P1, but mostly about P2. This is the area of my specific interest. Why? Because I want, I really want to know what is the place of this concept, theoretical concept of пережivanie in cultural, historical theory. What is this concept about? and how can I use this concept for my research? And Vygotsky gives the answer. You see? Here, Vygotsky doesn't say anything about пережivanie as a phenomenon of how the child interprets and so on. he says here пережivanie is a concept. And this concept allows us to study the role and influence of environment not on the child but the role and influence of environment on the psychological development of the child. There are things which influence us but not everything which influence us influences our development. That's why the concept of пережivanie is so important because if as a researcher I want to understand how different events social situations might affect the child it's one story but if my task is to understand how they affect the child development is a different story. This is my the area of my specific interest. And here we are coming back to my first slide when Vygotsky introduces the new principle the new fundamental principle for psychology the principle of refraction. I can put it I can put it I can put it even stronger reflection is the physiological principle because our reflexes are based on the principle of reflection but refraction is the principle of psychology. Psychology starts together with our ability to reflect social environment factors not just reflect but reflect to interpret them the way our subjective way. So now I want to to make a little bit of interruption and I want to show you a couple of pictures and my question is which of presented is about p2 p2 is the concept theoretical concept not p1 I don't know how we can manage this but I will just show you several pictures and you give me the answer which of these is about p2 just make it as a self-test or we can share later this one this is a refraction this is also a refraction this is a refraction this is also a refraction and that one so what do you think about this is this pictures about p2 and the answer is none of this is p2 why because these all are example of physically existing refractions but p2 is not about refraction refractions as a phenomenon this is a phenomenon it too is about theoretical concept which has no phenomenology Vygotsky gives us a very interesting metaphor that the rejuvene is a sort of prism which defines the role and influence of the environment of all the development of the child's on the child's character on the child's psychological development so but this is very abstract this is very general what does it actually mean and again we can learn from Vygotsky how we can use the concept of пережivania as a tool for analysis of the real situation and Vygotsky gives us an example of how the concept of пережivania might be used as an analytical tool and of course everybody knows these examples but I just want to highlight again so this famous example with three children and Vygotsky says that there are three children and external environment of this family mom mother and three children is identical is absolutely the same mom is alcoholic mom she is dangerous she drinks and she is very aggressive to children and the situation is not good and Vygotsky doesn't give a lot of details about he only says that external environment of this family has been identical for all three children but because of their age because of their psychological organization because of their psychological qualities and traits three people reacted in to the same situation in different ways the first child reacts with the neurotic symptoms and raises stummer silent losing voice so he is reacting with their symptoms of defense and neurotism okay second child demonstrates a conflict situation on one hand he loves her mom his mom on the other hand he is afraid so it's a sharp conflict sharp contradiction of the form of positive and negative relation to the mother this is absolutely not normal this is disrupted development but this is a kind of conflict and you see two attitudes positive and negative clashing together which is quite stressful for the child so oh oh yeah sorry okay so and the third and the eldest child reacts in a very specific way he's he begins to take care about other children he begins to take care about the mom he feels himself as the eldest person in the in the family he's taking care of children he's trying to protect mom and to protect their sisters and brothers you see in the same situation three different uh types of reactions three different types of attitude and what and what Vygotsky makes as a conclusion is what determines the fact that the same environmental conditions have three different effects effects on three different children it is due to the fact that the attitude of each child to event is different depending on three different perejivania of one and the same situation the impact of the situation has upon their development turns out to be different perejivania is a key to understand why the same situation brings so different pictures of development how the same situation affects the development of children differently so three children had the same social situation but they had three different social situations of development and I would like to I'm coming to the end I have still five minutes so and I just want to introduce this general model which I have developed from Vygotsky's analysis of these three children you see these three children are in a big field of social environment social environment is not only family it's not only mom they are living social environment is very wide but within this social environment something happens this is a green field which is called social situation social situation is the situation three children are actively involved social situation is a kind of event or series of events this is this is not only social environment but this is a social situation within social environment and being in the same social situation children refract the same situation in different ways this is prism one this is prism two prism three and because the refraction was different because the refractions of the same situations were different makes three different social situations of development the same social situation was not the same for every child for every child it was a specific social situation of development and because of this the children developmental outcomes were different development outcome one neurotic reaction development outcome two conflict development outcome three taking care changing the role in the family so this is a general model which helps us to separate three things social environment as something the child is in objectively and independently from the child existing context social situation a part of the social environment the real event which happens in child life the situation the child is participating the child is involved as a participant and social situation of development which becomes possible because of children differently reflect the same social situation you see this is a kind of way of distinguishing between social environment social situation and social situation of development and that's why I call it three focus of analysis it it helps me a researcher when I analyze my data to see aha this is a social environment this is social situation and these are social situations of development it gives me instruments to understand how different children reflecting the same social situation differently and how they children how they make social situations of development from the social situation I create for them and my final slide is coming back to Vygotsky of course Vygotsky gives us very interesting example it's a kind of dramatic situation it's a conflict situation it's a situation which we can call dramatic переживание and that's why I would love to introduce the concept I'm developing now is the concept of dramatic переживание so dramatic переживание is an individual reflection of us of some dramatic events social dramatic events collisions refracted through dramatic переживание might become micro social situations of development and they might produce the qualitative changes turning points in child's development and this gives me a lot of interesting opportunities to study how the child is coming from series of micro social situations of development in his real life and how these micro social situations of development bring changes to the child's developmental trajectory this is the project I'm doing now unfortunately I have no time to share this but I just wanted to introduce so that through drama of life the collision the contradiction we experience dramatic пережivania which might bring qualitative changes to all our system of higher psychological functions like thinking memory will or imagination and this might be the turning point for our developmental trajectory not only children but also adults and thank you very much a brigado for listening and for the opportunity for me to talk to you and just some links to my personal sites and if you want to know more just please contact me so I think my time is over thank you very much okay say anyone with me thanks thank you okay thank you thank you very much thank you professor nicolai today in brazil we live in a many social development situations that are dramatic in tragedy of everyday life okay but there is a good chance if we take them as a resources for our development you have as as much time as you wanted you you can have five more minutes to finish no 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 it's okay i'm i'm fine i was asked to do 40 minutes presentation and i did I think just 40 minutes thank you very much ante i'd like to introduce you i'd like to introduce you próxima palestrante. Pode ter mais cinco minutos para terminar, você pode ter o tempo que quiser. Não, tudo bem, tudo bem. Está tudo certo. Me pediram para falar 45 minutos de apresentação e eu fiz esses 45 minutos. Ok. Muito obrigada. Vou introduzir, então, a Priscila Nascimento Marques, que é a nossa colaboradora nessa mesa. É professora da Universidade de São Paulo, é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, instituição, onde realiza seu estágio de pós-doutorado, pesquisa a obra de Elio Vygotsky, é bacharel em Cienciado em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Marquense, em 2006, é mestre e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, e realiza pesquisas na área de Literatura e Cultura Russa, com ênfase em Psicologia da Arte de Filosofia, Vygotsky, e faz traduções da literatura russa. Concluiu recentemente uma obra sobre a crítica de Vygotsky, estética, publicística e psicologia, polifonia e emoções, estudos de constituição da subjetividade em crime e castigo. Onde realiza a arte de pós-doutorado, pesquisa a obra de Elio Vygotsky, é bacharel em Cienciado em Psicologia, pela Universidade Presbiteriana Marquense, em 2006, é mestre e doutora em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, e realiza pesquisas na área de Literatura e Cultura Russa, com ênfase em Psicologia da Arte de Filosofia, Agradeço, então, Priscila, a sua presença conosco. Segundo ano que a Priscila trabalha com a gente, na conferência do ano passado ela esteve conosco, fomentando o debate aí, eu acho que o tema da mesa é super importante, a tradução de Percivani é algo que é intraduzível, não é, Priscila? A gente fala em tradução de Percivani, mas é algo intraduzível, eu creio que muitos autores já estão colocando a ideia de utilizar o termo Percivani, porque realmente é difícil fazer a tradução. Com vocês, então, a Priscila, e depois nós voltamos, então, para as questões ao professor Nicolai. Muito obrigada pela presença, a todos que estão nos ouvindo, continuem no chat fazendo suas questões. Com vocês, Priscila, obrigada. Oi, gente, boa, bom dia, acho que vocês estão me ouvindo, né? Eu estou com duas telas aqui para ver se está tudo certo. Enfim, acho que sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pela oportunidade, eu tive com vocês no ano passado, como a professora Maria Sara falou, eu apresentei uma comunicação numa mesa redonda, falei da minha pesquisa e tive espaço para isso, fiquei muito feliz, e agora esse ano fui convidada em grandíssimo estilo para dividir essa mesa com ninguém menos do que o professor Nicolai Veressov, então, eu estou bastante honrada e quase intimidada de fazer essa modesta participação aqui nessa grande mesa, nesse grande tema que eu acho que muita gente tem se dedicado a estudar. Então, assim, o meu tema, quer dizer, o tema da minha fala vai ser, eu vou tentar ser sintética, eu acho que a gente teve uma baita aula agora com o professor Veressov, então, é a minha contribuição, eu vou tentar incluí-la aqui, vou pedir para vocês fazerem um esforço de voltar um pouco a fita, né, porque eu vou falar de algo que vem antes daquilo que o professor falou agora, mais ou menos de como esse conceito aparece lá no começo do Bigotsky, né, então, enfim, façam esse esforço, por favor, de compreender que a gente está voltando no tempo aqui. E dar alguma, fazer algum comentário aqui sobre a questão da tradução, porque é uma coisa que eu faço, a qual eu me dedico também. Bem, um esboço rápido do que vai ser essa fala, eu vou falar um pouco sobre, brevemente sobre a que pesquisa é essa que eu faço, quais são os textos sobre arte do Bigotsky que eu recrutei para comentar aqui, como esses textos aparecem, como nesses textos aparece a noção de vivência, de Perigibani, uma tentativa de síntese, uma tentativa mesmo de síntese da ideia de vivência estética em Bigotsky, e, por fim, um comentário breve sobre a questão da tradução desse termo. Então, em primeiro lugar, sobre a pesquisa, eu faço, desde 2010, uma pesquisa de levantamento e de tradução dos textos do Bigotsky sobre arte, que ele produziu fundamentalmente no início da carreira dele. Por isso que a minha tese de doutorado tem esse título, escrito sobre arte de 15 a 26. Nessa tese, eu apresentei um comentário, um panorama do que é essa produção e um conjunto de traduções que está em anexo da tese desse material. Na sequência do doutorado, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado que eu terminei recentemente, oficialmente, mas que não acaba nunca, que são desafios da vida, que se chama Crítica de Bigotsky entre estética publicística e psicologia. Nesse período, nesses últimos três anos, eu cobri as demais traduções que eu não tive chance de fazer durante o doutorado. Eu traduzi o resto do material que eu levantei nessa pesquisa, o que dá um total de quase 90 textos. São muitos textos bem curtinhos, os textos de resenha teatral que são bem pequenininhos, mas, enfim, é um corpus grande, desconhecido, que não está traduzido para... A maior... 90% desse material não está traduzido para nenhum idioma, e mesmo em russo, ele é uma descoberta recente. Apareceu no volume de 2015, o primeiro volume da obra completa do Bigotsky. Bem, e que textos eu escolhi para comentar aqui? Nem são exatamente as minhas próprias traduções, mas são textos que já estão... já tem uma circulação no Brasil, já estão traduzidos para o português há bastante tempo, que é A Manografia do Bigotsky sobre Hamlet, O Psicologia da Arte, o texto, o capítulo Educação Estética de Psicologia Pedagógica, Eu coloquei aqui, por uma razão mais afetiva do que pragmática, que eu não vou falar muito, mas as resenhas teatrais que ele produz, especialmente em Gômeo, entre 22 e 23, eu coloquei aqui uma imagem da capa do jornal onde ele escrevia, um dos jornais, que era o Nashi Panigierni, e, por fim, o texto sobre a criação da psicologia, sobre a questão da psicologia da criação pelo ator, que é um texto de 34, mas que saiu em 36. Esse texto, ele tem bastante circulação no Brasil, embora ele esteja traduzido para o inglês, para o espanhol, e tem uma tradução indireta para o português, eu preparei uma tradução direta do russo, mas, enfim, é um texto que acho que muita gente já conhece. começando pelo começo, então, como que aparece a ideia de vivência de Piridivani no Hamlet, no texto do Hamlet, que é um texto bem inicial do Vygotsky, ainda escrito entre 15 e 16, 15, né? Primeira vez que ele coloca nesse livro, ele está fazendo oposição à ideia de que a arte serve para produzir prazer estético, né? Então, ele fala que o que acontece não é prazer, mas uma vivência e uma vivência que é de outro tipo. Ele diz, a tragédia nos apanha nas redes de sua própria consciência, acende o fogo trágico do nosso eu, por isso, seu vivenciamento, Piridivani, se nos torna profunda angústia, em vez do prazer estético aguardado. Então, a gente lê, Hamlet não é exatamente para se divertir, mas é, frequentemente, possivelmente, fonte de angústia, de sentimentos não prazerosos, né? Em outro momento, o Vygotsky diz, o invisível não é absolutamente sinônimo de inatingível, dispõe de outros acessos para a alma. O inexprimível, o irracional, são percebidos por outros dispositivos sensíveis da alma até hoje não decifrados. O misterioso não se atinge pelo baticínio, mas pela sensação, pelo vivenciamento, Piridivani, do misterioso. O resto se atinge no silêncio da tragédia. Vygotsky fala, então, numa vivência, aqui, numa Piridivani, do misterioso. Quem já leu esse livro sabe que ele fala bastante desse além-mundo, do mistério, do silêncio e tal, e aí ele fala que a tragédia é como um veículo para experimentar, para experienciar, para vivenciar isso. E é uma vivência porque não é apenas um entendimento racional. Ele fala, você não entende isso pelo baticínio, pela razão, mas pela sensação, pela Piridivani. Em Hamlet, a Piridivani aparece para se referir a Hamlet, ao personagem, ao crítico que comenta a obra e ao leitor. Em relação a Hamlet, Vygotsky diz, o que não se pode esquecer e aí está a chave para a compreensão de todo Hamlet. Faça o que fizer, diga o que disser ao falarmos de suas vivências, Piridivani, e Atos, precisamos ressaltar sempre que ele se lembra da sombra o tempo todo, ele e Hamlet, durante toda a tragédia, isto é, está sempre ligado a ela. Então ele usa essa noção de vivência de Piridivani para falar do que vive, do que passa Hamlet e como ele é atravessado pela experiência da sombra, pelo contato com a sombra, pelo contato com o outro mundo e aí isso altera, tentando fazer já uma ponte com as coisas que o professor Virasov falou, altera o curso do desenvolvimento dele, ter encontrado a sombra do pai. Em relação ao crítico, Vygotsky diz, só assim, pela leitura da tragédia, é possível transmitir a emoção, a Piridivani, do crítico. Sua meta é direcionar a percepção de algum modo, de sorte que esse estudo é apenas um direcionamento da emoção, da Piridivani. O seu tom, apenas os contornos da sombra lançada pela tragédia. Então o crítico, quando lê a obra, ele mesmo sofre, sente, experimenta a Piridivani e o que ele faz quando ele escreve sobre a tragédia é tentar comunicar essa experiência de alguma maneira, essa vivência de algum modo. E direcionar a percepção. E aí entra uma ideia, parece que é uma ideia algo semelhante à teoria do contágio, que o Vygotsky depois, inclusive, a qual o Vygotsky inclusive depois se contrapõe, que vem do Tolstói, da estética, da teoria de arte tolstoiana. Em relação ao Meitor, então, o Vygotsky diz a tragédia precisa ser concluída, precisamos completá-las em nós mesmos, em nosso vivenciamento, Piridivani. Quer dizer, a tragédia por si só, ela não faz nada, ela precisa ser lida e ela se conclui no ser humano, no indivíduo que a lê. Ela se conclui na Piridivani do leitor. O crítico tem a sua Piridivani e ele tenta de alguma maneira contaminar o leitor com essa leitura e o leitor também terá a sua própria experiência. E aí o Vygotsky diz algo bem interessante, ele diz, a conclusão que o leitor tirar como resultado de sua Piridivani, de sua vivência estética, com base nessa orientação, orientação do crítico, já é um problema que sai dos limites da percepção limitada e rigorosamente estética da peça. Ele deixa o campo um pouco aberto, a gente não sabe exatamente o que acontece depois. A gente sabe que acontece alguma coisa depois que a pessoa lê, ela tem uma vivência, mas isso também já nem diz respeito o que vai, quer dizer, essa consequência prática não está dentro do escopo do próprio estudo da tragédia. E a gente tem que lembrar que o ensaio sobre Hummed é um ensaio de crítica literária, essencialmente, ele não é ainda um estudo de psicologia, mas ele já aqui aponta para, tem uma porção de insights aqui, claramente. E aí, no determinado momento, o Vygotsky diz que essa experiência, essa perigivane da tragédia, ele recruta, ele traz o William James, ele diz, o William James tem toda a razão ao relacionar essa sensação como vida, ele está falando, ele tira isso de um outro autor russo, que o contato com a literatura provoca uma sensação como vida, e James tem toda a razão a relacionar essa sensação ao campo das vivências da perigivane místicas, cujo traço fundamental é, segundo ele, o inefável. Para explicar o Hamlet, o Vygotsky recorre com frequência a William James à ideia de experiência mística, experiência religiosa e de estados místicos, eu só queria fazer uma parte terminológica aqui em relação a William James, que o nome do livro do William James é sobre as variedades da experiência religiosa, em inglês é Religious Experience, e o título foi traduzido como Religiosne Oput, que é Oput, quem talvez já tenha visto essa distinção entre perigivane e Oput, Oput é experiência, mas quando o Vygotsky comenta, ele usa vivência, ele usa perigivane e não Oput. E ele também fala em estados místicos, o James e o Vygotsky, mystical states, mysticheskia e sestayane, em russo. Enfim, estados místicos mesmo. Bom, agora passando para a psicologia da arte, a gente vê algo curioso, a gente vê, então, o Vygotsky retomar o conceito, o termo vivência estética, mysticheskia e perigivane, e também, ao mesmo tempo, a ideia de reação estética. Eu resolvi fazer uma coisa que eu não sei que talvez funcione, que é mostrar como isso aparece no livro e de que maneira isso aparece no livro. Então, eu fotografei a minha cópia do Psicologia da arte, que além de mostrar para vocês o quanto eu vandalizei a minha cópia, porque está toda rabiscada e com caneta e, enfim, tudo quanto é intervenção, mas que mostra a ocorrência. A gente tem, então, aqui essa página, aqui, páginas 18 e 19, a gente tem o uso do termo perigivane, que está traduzido aqui como emoção, em todas as cinco vezes nessa dupla aqui, está como emoção, tem um perigivate ali também, que não está grifado, mas tem, que é o verbo vivenciar, o verbo experienciar, vivenciar. Eu ainda não estou falando de tradução e também não pretendo comentar as opções feitas pelo Paulo Bezerra nessa tradução. A gente pode até conversar sobre isso no debate, mas não é o meu objetivo aqui comentar isso. Mas eu resolvi trazer, inclusive, essa foto para a gente saber aonde aparece e não é evidente, porque a tradução varia, tanto no Hamlet quanto no Psicologia da arte. E aí ele fala, o estudo das vivências estéticas, da perigivane estética, a particularidade dessas vivências, é isso que ele está interessado. E o que separa a emoção, a vivência estética da emoção da vivência comum. Mais para frente, tem de novo aqui um monte de perigivane e do verbo perigivar, ou do participio, vivenciado imediatamente, como tem no lado direito aqui. É... Enfim, ele falando, então, usando esse termo para falar como o leitor recebe a obra, como ele vivencia a obra e como essa vivência provocada por uma obra se diferencia de uma vivência provocada por uma outra coisa. Aqui ele está discutindo o método, isso aqui é o primeiro capítulo do Psicologia da arte, ele está discutindo questões de método e etc. e tal. Só que o que acontece, no fim desse capítulo, ele muda o termo e aí vira reação. Aqui está como resposta, mas o termo em russo é reáxia mesmo, é reação, mais literalmente. Resposta, reação estética. Reação estética, de repente, aconteceu algo que no fim desse capítulo ele alterou a terminologia, embora esteja falando a rigor da mesma coisa. e muito importante, quando Vygotsky, se vocês se lembram do Psicologia da arte, ele é dividido num primeiro, tem esse capítulo da metodologia, tem um capítulo teórico, que ele faz, tem três capítulos teóricos, que ele discute com outras teorias e tem uma parte, digamos, aplicada, prática, onde ele estuda a reação estética em três obras. Ele estuda nas fábulas de Krylov, na novela Leve e Alento do Bunin e no Hamlet, ele retoma o estudo do Hamlet no Psicologia da arte. Esse conjunto de capítulos é chamado no livro de análise da reação estética. Parece, e aqui eu tenho só mais hipóteses do que respostas, parece que no momento em que ele tem que assumir um termo científico e técnico, ele não usa Virgivani, ele usa reação. E por que que ele faz isso? Porque ainda ali em 25, o Vygotsky está muito, e a psicologia russa está muito influenciada por uma corrente, por uma escola chamada reactologia, que era, acho que eu vou passar isso primeiro, é a reactologia do Karnilov. E aqui eu tenho um textinho, duas citações em que o Vygotsky fala da reactologia, né, num livro, num texto chamado A Ciência da Psicologia. A atividade do pensamento e a manifestação externa do movimento são inversamente relacionados entre si, quanto mais complexo e intenso for o processo de pensamento, menos intenso se torna a manifestação externa do movimento. Essa, essa definição de reação como, como menos evidente, quanto mais complexo for o processo que a gera, está no Psicologia da Arte e Psislitris, assim, ele fala disso, quando ele fala em emoções inteligentes, aqui eu falo disso no slide anterior, por isso que estava invertido. Depois ele diz, o estudo da Psicologia para Carnilov, ele cita, né, deve iniciar-se não pelos sentimentos ou percepções, mas pela reação. Carnilov estabelece a reação como objeto da Psicologia. Aqui, então, a gente tem um Vygotsky que ainda não estabeleceu a consciência ou a unidade, é pré-unidade de análise, é pré-tudo aquilo que a gente conhece. Os primeiros são essencialmente conceitos abstratos, ao passo que a segunda é derivada da experiência. A Psicologia deve se tornar na formulação de Pernilov o estudo de como o organismo vivo em todas as suas formas reage ao ambiente. A gente vê aqui que ele se apropriou dessa tendência, dessa corrente da Psicologia. A gente pode discutir, eu não sei se eu tenho condições de fazer isso aqui, mas do quanto ele transgride isso, do quanto ele se restringiu a isso já nesse começo, mas enfim, e não à toa, não sei se vocês já sabem disso, o Carnilov estaria na banca de defesa da tese de doutorado do Vygotsky, que era o Psicologia da Arte, e ficou absolutamente encantado com o livro, escreveu uma carta para o Vygotsky dizendo que pena que a defesa não aconteceu porque o Vygotsky estava doente, a defesa presencial foi feita, não aconteceu, então eles fizeram um parecer e ele foi aprovado, sem defesa. E aí o Carnilov escreve que pena que essa defesa não aconteceu porque seria maravilhoso a gente contar para o mundo todo que trabalho lindo você fez e eu só fiquei imaginando o que deve ser um doutorando ouvir isso da sua banca, maravilhoso. Voltando então a o que a gente tira, o que a gente extrai na Psicologia da Arte sobre reação ou emoção estética ou vivência estética versus a reação ou emoção não estética ou cotidiana. Essa reação, essa vivência é produto do contato com a arte, ela é resultado do contato com a arte, com a obra de arte, ela é resultado da tensão de forças opostas, ela tem a manifestação externa retida, quer dizer, ela não se exprime, não é uma reação que se exprime fisicamente, na maioria das vezes, nem sempre fisicamente, ele fala da dança, por exemplo, quando você dança é uma manifestação externa bastante clara. É um tipo de emoção inteligente justamente porque ela é mais elaborada, ela não é um estímulo à resposta imediata, e é uma emoção real e intensa, não é uma reação simples, passiva, de prazer, aí lembrando aquilo que ele fala do prazer lá no Hamlet. Ela é real, ela tem realidade psicológica e ela é intensa e de muita atividade psíquica e não de facilidade como muitas vezes se enxergou a experiência estética, artística, na história da estética e tal. Bem, indo agora então para a psicologia pedagógica, em educação estética, que fala da educação estética como uma maneira, como uma forma de promover vivências estéticas. E ele fala que essas vivências e que essa educação não deve estar subordinada à moral, à pedagogia ou ao prazer por si mesmo. Então ela não deve ter por objetivo ensinar valores morais, ensinar conteúdos pedagógicos, escolares, ou o prazer por si mesmo. Ele dá um exemplo ótimo, se for competir por prazer, a criança vai preferir comer doce do que ler um livro de literatura. Então esse é o argumento que ele usa. Aliás, esse texto é uma delícia de ler, ele é muito claro, ele é escrito para professores, então ele tem um objetivo muito prático ali, muito claro na comunicação. E aí ele diz, voltando ao paralelo entre vivência e reação, ele diz, nesse sentido podemos dizer claramente que a vivência estética é estruturada conforme o modelo exato de uma reação comum, que necessariamente pressupõe a presença de três componentes, excitação, elaboração e resposta. Aqui de novo, ele coloca no mesmo guarda-chuva reação estética e reação não estética, para depois dizer o que a estética tem de diferente, ou em que ela é diferente de outras reações comuns de outros perigivani não estéticas. Aqui de novo eu trouxe uma foto, pelo menos isso aqui é uma cópia escaneada e não um livro, mas ainda assim está vandalizado igual. Ele diz aqui, sabemos que na verdade uma obra de arte representa apenas um sistema organizado de maneira especial das impressões externas ou das influências sensíveis sobre o organismo. No entanto, essas influências sensíveis estão organizadas e construídas de tal forma que despertam no organismo um tipo de reação diferente da habitual. E essa atividade peculiar ligada aos estímulos estéticos é que constitui a natureza da vivência estética. Voltando, é uma vivência produzida pela obra de arte, quer dizer, resultado dessa obra de arte e não... Porque essa obra de arte tem uma construção própria que produz determinado ou que induz, sem querer dizer de maneira muito determinista, mas que prepara o organismo para determinadas reações. É óbvio que o Guilherme não está falando, ele não está fazendo estudo empírico de como acontece ou não a reação. Ele não está interessado nisso, são momentos de diferença importante, inclusive em relação ao que ele vai fazer no futuro. Então, a vivência estética no psicologia pedagógica e também no psicologia da arte tem caráter ativo, tem significado biológico, a arte é um mecanismo permanente, ele diz, biologicamente necessário de eliminação das excitações não realizadas na vida. Tem uma característica psicológica que é que tem o objetivo não de repetir a reação real, mas de superá-la, triunfar sobre ela. Quer dizer, sentir medo lendo livro não é a mesma coisa que sentir medo na realidade. Ou chorar lendo um livro, vendo uma peça, não é a mesma coisa que chorar na realidade. e o que ele está dizendo é que na reação, na vivência estética, acontece a superação dessa vivência comum produzida no dia a dia. E aí ele compara, então, que o que a arte faz, ele usa a metáfora bíblica do milagre da multiplicação dos pães e transformação da água em vida. O que a arte faz não é multiplicar os pães, reproduzir, multiplicar as mesmas reações que a gente já tem na vida cotidiana, mas transformar uma reação à água, uma coisa, em outra coisa, o vinho. Eu trouxe esse ícone grego para ilustrar isso. Então, assim, a vivência tem a origem no contato com a obra, a pessoa passa por essa vivência estética e ela tem uma resposta. E o Vigotes que defende tanto a psicologia da arte quanto a psicologia pedagógica que essa resposta, que a obra de arte é capaz de preparar o comportamento do comportamento futuro. Ele diz assim, como toda vivência intensa, a vivência estética cria um estado muito sensível para as ações posteriores e naturalmente nunca passa sem deixar marcas em nosso comportamento. Diz isso na psicologia pedagógica e aí ele faz essa afirmação fortíssima no fim da psicologia da arte que é sem a nova arte não haverá um novo homem. A arte precisa ser pensada como um elemento, como um evento dramático, como um elemento da produção da subjetividade ou do desenvolvimento humano porque ela influi efetivamente de um jeito um pouco um pouco difuso ainda. O Vigotes não diz claramente o que acontece com o ser humano concreto. E aí, bom, é só para voltar então. Essa vivência estética ainda nesses textos tem um caráter dialético importante, quer dizer, ela é produto de duas tendências opostas, de duas, dois estímulos de vetores opostos, que é o estímulo, a emoção produzida pela forma artística ou pelo procedimento artístico e a emoção, a vivência produzida pelo conteúdo ou pelo material da obra. É basicamente isso que ele tenta demonstrar por A mais B nas análises que ele faz do Crioló, do Hamlet e do Buhling. E aí, a vivência é esse miolo aqui, esse curto-circuito, essa catarse, ele usa também esses termos para falar daquilo que acontece com a pessoa quando ela se depara com essa combustão emocional produzida por elementos concretos da obra. Essa é uma diferença muito importante da psicologia ligotskiana, da arte em relação a outras. Ela recorre ao material objetivo da obra, ela não vê só o que acontece com a pessoa, mas ela reconstrói o que acontece com a pessoa a partir de indícios objetivos daquela materialidade da obra artística. Ele diz, a vivência artística possibilita, a vivência artística possibilita a complexificação da realidade, a desautomatização, o estranhamento, que é um conceito que ele tira da teoria literária do formalismo russo, da percepção. Quer dizer, esse choque produz um novo olhar, uma nova maneira de experimentar o mundo, o limite. Bom, mais para frente ele volta nesse assunto, então tem um certo vácuo de escritos sobre arte não acontece quase nada entre 26, ali quando sai o arte gráfico de Borhovski, até mais o fim da obra, exceto quando ele comenta, faz algum comentário dentro de obras psicológicas, mas não é mais o foco dele durante os anos seguintes, exceto em 34, quando ele volta esse tema com a questão da psicologia do ator. novamente, novamente ele retoma a oposição entre a vivência comum e a vivência cênica, ele parte desse princípio também nesse texto, o que acontece no palco, o tipo de experiência que o ator tem no palco não é o mesmo tipo de experiência que ele tem fora do palco. Contraposição, basicamente, a espinha dorsal desse texto é se opor a tendências empiristas, do mesmo jeito que ele se opõe na psicologia ao empiricismo puro e cego, ele se opõe a essas tendências na pedagogia teatral. E ele toma os dois exemplos que são de Derrô e Stanislavski, ele fala do Bartango, também que está aqui na fotinho embaixo, como modos de tratar, tentativas de tratar a psicologia da criação do ator historicamente válidas, mas ainda que tendem ainda ao empiricismo. E aí ele diz que a vivência não se resume à experiência imediata, que é acessível à Perigivane, do ator, não é apenas a experiência imediata que é acessível ao ator e que pode ser relatada por ele. Essa é a crítica que ele faz, não adianta só conversar com o ator para entender a Perigivane dele. E aí ele diz assim, é uma vivência que tem origem social e que volta ao social. Por que que se origina no social? Porque a obra que é encenada ela já existe. Então ela tem uma origem na história da literatura, na história da cultura e ela passa como um prisma, voltando à metáfora do prisma, pelo ator e ela vai para um público. Ela retorna para o social. O teatro é um fenômeno social. Ele não é uma coisa que a pessoa faz na casa dela. O ator ele é o palco e ele é o público. Então essas dimensões não podem ser perdidas de vista quando a gente pensa na vivência do ator. Quer dizer, aquilo que é exterior inclusive ao ator, pessoa física que está no palco. E ela está subordinada a uma determinada tarefa estética ou tarefa estilística que ele diz. No texto do início ele usa o Vachtangov de exemplo. ela está subordinada a um sistema que é maior do que o próprio sistema psicológico digamos assim do ator que está encenando. Ela está subordinada a uma tarefa que é do diretor que é da montagem que induz ou que informa que tipo de experiência vai ser colocada em cena. Deve ser examinada como categoria histórica e de classe e deve ser examinada por sua função social. Ele bate assim que ele termina o texto é uma afirmação bem forte em que ele fala da transição da psicologia que já está aqui já é o limite a fronteira entre psicologia e ideologia. A vivência cênica deve ser estudada não como função da psicologia individual do ator mas como um fenômeno que possui sentido e significado objetivo e social. É assim que ele conclui esse texto. Eu vou tentar então fazer aqui uma tentativa tentar uma tentativa de síntese do que a gente pode dizer que é a vivência estética a partir da leitura desses textos do Vigótes. Eu estou focando aqui em continuidades mais do que em diferenças para o efeito retórico e tal mas seria perfeitamente possível ver como Vigótes que se desmentiu ou se descontinuou certas ideias ao longo desses anos mas isso poderia ser tema de uma ou outra fala mas eu vou tentar me concentrar em continuidades. É diferente da vida cotidiana ele insiste nisso do começo ao fim tem natureza emocional que desenvolve certa transformação dos sentimentos produção de emoções inteligentes tem caráter social significado isso lá em psicologia da arte já está dito o significado da vivência estética que no psicologia da arte não é de ninguém é de um sujeito abstrato ultrapassa os limites da psicologia individual tem caráter ativo ela não é uma coisa passiva não é reflexo puro como o professor Verossocki estava falando ela é uma elaboração individual desempenha um papel no desenvolvimento humano infantil e adulto porque é a produção do homem do futuro no Vygotsky no psicologia da arte aquela ideia trotskista do novo homem do super homem ou a questão da educação estética influencia o desenvolvimento da criança ter uma educação estética do olhar estético tanto no sentido da produção quanto no sentido da recepção estética agora enfim eu quero falar dois minutos sobre a questão da tradução eu acho que já falei bastante é em primeiro lugar eu queria falar uma coisa que o professor já falou é um termo dicionalizado não é um termo que o Vygotsky inventou palavra que existe na língua russa eu trouxe aqui uma definição do dicionário Chacó condição psicológica especial que se expressa na presença de certas impressões sensações ou sentimentos experimentados vivenciados por alguém ato de vivenciar que pirejivat é o verbo originado de pirejivânio que é enfim essa acho que é uma dimensão importante de ter em mente né que é uma palavra que existe e aí como o professor mostrou é tá no dicionário que escreveu o Vygotsky é uma palavra já há muito tempo apropriada ou elaborada pela psicologia como um termo mas é como tipo percepção sabe pode tá no ah tá são cinco minutos eu tô vendo Thalizê obrigada ainda bem que eu tô com as duas telas aqui eu consigo terminar em cinco minutos então é uma denominação quer dizer é uma palavra que tá no vocabulário da psicologia como outras outros outros termos como o inconsciente como a percepção mas cada teoria dá uma é diferente falar de percepção em behaviorismo e em gestalt né é diferente falar de inconsciente em psicologia histórico-cultural e em psicanálise e é isso isso se aplica a perigivane é a primeira distinção interessante de fazer é perigivane e oput como eu já falei que eu proponho traduzir como vivência e experiência oput é experiência de trabalho por exemplo é experiência uma experiência mais pragmática e perigivane porque perigivane o verbo perigivar pode ser traduzido inclusive como sofrer é passar por algo tem um caráter emocional que me parece a ideia de vivência funciona em oposição com a ideia de experiência quando a gente fala de experiência de trabalho a gente não imagina nada emocional mas a vivência de algo talvez são propostas não estou tentando impor nenhuma tradução o radical é git que é o verbo viver então por isso vivência corresponde etimologicamente é um radical russa uma palavra eslava russa mas que tem esse equivalente quer dizer no português a gente tem uma palavra também que tem origem no radical viver só que tem esse prefixo pere que quer dizer movimento de atravessar que seria mais ou menos como o trans do português então será que a gente poderia pôr transvivência é uma coisa bem puxada eu acho então quando a gente fica só com a convivência a gente perde essa dimensão do movimento e é uma perda que eu acho que assim é uma questão de se avaliar se vale a pena sofrer essa perda ou não e por que né por que que a gente inventaria uma outra palavra por que que a gente poderia usar uma palavra que já existe em inglês e em francês não existe vivência né então fica lived experience experience vécu eles dão seus pulos lá porque não tem esse binômio vivência experiência em inglês e eu acredito que em grande medida por causa disso que a gente fica um pouco refém de usar experiência ou usar só perigibane porque a gente fez a tradução do Vigotes que via esses dois idiomas frequentemente né embora o espanhol use vivência então quem vê pelo espanhol já viu vivência porque o espanhol não usa perigibane em alemão tem algo semelhante com L. Ebnis e Afarro que também os dois podem ser traduzidos como vivência experiência e quando o Dilti é traduzido o L. Ebnis do Dilti é traduzido para o russo é traduzido como perigibane enfim tem uma questão de defender vivência que são possíveis o problema que são possíveis associações com outros sentidos desse termo em português em outros campos da psicologia já me falaram ah mas na psicologia do carró humanista se usa vivência e tal como eu disse no começo várias outras palavras são de domínio comum mas elas tem sentidos diferentes em teorias diferentes mas eu entendo essa resistência às vezes de usar vivência porque ela é uma palavra muito marcada e tal em outras teorias mas aí a gente teria que rejeitar sei lá inconsciente também porque é da psicanálise sei lá e meu último argumento nesse assunto é usar um equivalente dicionalizado é uma forma de evitar uma mistificação da teoria e é uma intenção que o próprio Vygotsky manifesta no sentido histórico da crise da psicologia quando ele diz que ele não vai mudar o nome da ciência ele vai chamar de psicologia mesmo que não tenha nada a ver mais psique alma blá 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 não é nada disso que eles estavam fazendo lá no começo do século XX na Rússia e no mundo mas esse termo tem uma história e a gente não precisa não deve jogar essa história fora a gente não deve apenas trabalhar formalmente na alteração dos nomes sem entender o que está por trás daquilo então essa é a minha argumentação final para defender a ideia de traduzir e a gente não usar uma coisa em russo que parece que a gente está falando uma coisa muito muito mais diferente do que de repente quer dizer quem está lendo em russo não tem esse estranhamento é isso que eu quero dizer é isso gente muito obrigada pela atenção desculpa se eu falei demais muito obrigada Priscila tuas observações foram ótimas né eu tenho certeza que relativa à questão do vocábulo né o vocábulo da palavra Pechivania talvez não tenha tradução isso é ponto pacífico até uma questão que o próprio Gonzales Rey colocou né vamos adotar Pechivania pronto né mas adorei a tua observação da relação entre Pechivania e a questão da vivência eu também compactuo né essa tradução do espanhol né desse conceito de vivência mas eu gostaria realmente de agradecer a tua participação acho que é maravilhoso vamos voltar então com as questões né para ampliar o debate aí com a Talizia e com o professor Nicolai porque eu acredito que não é a questão do determinismo só e da ideia de que Pechivania e que o ser humano reflete e refrata a realidade né o que o professor Nicolai traz realmente questões que para nós na pesquisa no desenvolvimento da pesquisa científica são fundamentais né como captar o P1 e o P2 né como captar esse aspecto da subjetividade será que chamaríamos isso de personalidade né é o indivíduo que está ali qual é o fenômeno que estamos observando principalmente agora né na tragédia humana da pandemia do coronavírus que tem afetado as pessoas de diferentes formas né e algumas são muito mais suscetíveis né a depressão a estados emocionais intensos né vivências né vivência emocional muito intensa em função do ambiente um ambiente que elimina as relações interpessoais né ou pelo menos distancia não é aqui a gente não tem a palavra com a presença física né a gente não tem a pessoa na sua totalidade a gente tem fragmentos tem a palavra descolada do contexto né tem a palavra descolada da emocionalidade que muitas vezes está na voz no tom da fala é muitas vezes está no olhar né no rosto é a emoção está em tudo no nosso pensamento na nossa linguagem na nossa maneira de ver o mundo de nos relacionar né então acho que é bem importante a contribuição da mesa para o sucesso da nossa segunda conferência porque persivânia não pode ser traduzido simplesmente por emoção e também não pode ser traduzido simplesmente por vivência ou por experiência mas persivânia é um conceito acho que fundamental para a gente entender a subjetividade né e as formas de apropriação de refração desta realidade que realmente está cada dia mais trágica muito obrigada agradeço então coloco aí a Thalizier para fazer a mediação das questões daquelas pessoas que estão nos ouvindo agradeço novamente Priscila e Nicolai com vocês a Thalizier e os nossos os nossos participantes que estão nos ouvindo Olá a todos eu informo que bom o professor Nicolai vai estar com a gente então eu vou tentar falar em português e em inglês para poder manter a conversa a partir das questões que vieram do chat Professor Nicolai are you hear me please turn on your microphone please yeah ok hello can you hear me now yeah are you well ok yeah and I have several questions and if you give me three minutes but before I answer the questions I just want to I want to say that I had a great pleasure Priscila you did my you did my day today absolutely such a beautiful fantastic presentation and of course you know my book Undiscovered Vygotsky when I also did a kind of analysis of psychology of art and pedagogical psychology and I'm so glad that there is somebody who is still doing this work and probably you heard that in Russia now they are publishing the complete works of Vygotsky and volume one was published last year yep and of course you see here the first time the complete version of Vygotsky's Hamlet and you still have a lot of things to do and please do this continue because what you are doing is absolutely amazing thank you very much for that and for you I had just the aesthetic Pireshivani listening to you well and now two questions two questions so there were two questions which I want to answer because of time and because of you know we don't need to be cruel to the participants the first is about the distinction between P1 and P2 so I think it's not as clear so P1 is a Pireshivani which we can absorb we can absorb we can read from from behavior of the child we can read from their faces but we can make a mistake we can make a mistake saying that what we can see in child on child's faces is what really happens with the child because we can see only top tip of the iceberg the emotional reactions but Vygotsky gives us a lesson he says that hey people behind that tip of the iceberg there is much more hidden and all complex of child's personality or subjective configuration if you are using Fernando Storm or subjectivity is because we can see emotions but behind that what is in action is child's perception child's imagination child's memory child's thinking but we cannot see these components we can only see emotional side so and the concept of the P1 gives us a very good key not to reduce our studies only to observe and analyze child's emotional reactions because there is much more there okay and to open this much more is P1 that's important so we can study P1 but having in mind that is not emotional experience only it includes elements of imagination perception will thinking memory okay complexity so we are not looking at the child as only emotional reactor we are looking at the child as a human human complex okay this is about P1 then P2 is a simple no it's just a poor theoretical concept P2 does not exist we cannot absorb P2 it's a theoretical concept which Fugowski created as a theoretical tool it helps us to understand the dialectics the dialectics of child development so it's a concept we can use to understand the role of environment in child's development okay so there are things which might influence us but not everything which influences us influences our development my class today and my class my lecture today maybe had an influence on you but I'm not sure it influenced your development I'm not sure that after my lecture you begin to think differently about stuff but what I'm sure about is that Priscilla's lecture not only did influence us it did change our way of thinking so that's why that's why there are two difference so this is the point P1 and then the question is my second question was and that's why it's so important to separate P1 and P2 this is why it's so important when we read Vygotsky's text and when we see the word in the text we have to ask the question is Vygotsky speaking about P1 here or he is speaking about P2 here sometimes Vygotsky speaks about P1 sometimes he speaks about P2 so having this map in mind we can make a clear distinction first so the second question is the relation about P2 and drama that was a question from somebody so the lesson from Vygotsky that Vygotsky left us researchers is very very clear concepts do not exist in isolation scientific concepts only work as a system of concepts system of concepts several concepts which means that if we take one concept as our analytical tool it is never enough we have to take several concepts which create a sort of complexity the framework and Vygotsky gives us an example that to understand we have to use пережivanie together with two other concepts social situation of development and drama so because пережivanie only happens when there is a certain event and this event has a dramatic moment only when we have a dramatic event in the social situation of development we have a пережivanie three on the other hand we will never understand what is social situation of development if we we do not take this together with пережivanie because Vygotsky says that пережivanie of the child is what makes what creates a social situation of development and finally we cannot understand the concept of drama without taking it together with пережivanie and social situation of development this is a triangle a triad social situation of development drama and пережivanie this is a minimal theoretical framework to analyze all these three things we cannot just take пережivanie no we cannot just take social situation of development because if you take only one component we destroy the whole system of concepts we have to take a system of concepts therefore dramatic character of development dialectics of development where the contradiction is the moving force of development as we know from dialectics is one of the most important things and social situation of development is a component of this dialectics of development and пережivanie is also a component of dialectics of development if I as a researcher I want to understand the dialectics of development of the child if I want to go as deep as possible in my analysis I have to I should I have no choice I have to take three concepts together пережivanie social situation of development and drama this is a conceptual framework of course today me and Priscilla we mostly were focused on пережivanie mostly but even though Priscilla could not avoid mentioning about social situation of development arts social nature of пережivanie even me I could not avoid mentioning social situation of development and drama because logically these three concepts are going together so that's my answer to the question of the relations between пережivanie and drama пережivanie and drama and social situation of development is a minimum triangle for analysis sorry I didn't want to be too theoretical today but for me it's very important to understand cultural historical theory as a theory okay not as a list of ideas like ZPD пережivanie and something so it's a system of concepts system of not the list of concepts but the system of concepts and my task is to understand what is the place of the concept of пережivanie in this system of concepts and that's why my presentation was maybe too theoretical sorry for that okay anything else any other questions so we have we have some questions from chat from the participants who are watching so Edival Teixeira is asking so I could think that this is a methodological theoretical concept in the sense that it can be tough as a phenomenon and at the same time a method for compression of phenomenon not at the same time I should say we can study пережivanie P1 by observing child's behavior observing child's emotions in different situations and asking them to make drawings as I presented so this is all about P1 and we do not need any theoretical analysis here we are observing P1 in order to understand what are the aspects of the child activated what are the components of environment involved so this might be very interesting empirical research but we will never know how this environment will affect child's development in my pictures of church and the bus church and the bus we can see that church affected the girl bus affected the boy but we do not do not know how this affected their development are there any developmental changes in this girl or in this boy after that no way no way and there was no way for Vygotsky he said that this is not enough because if you want to understand the development we have to not to use P1 but we have to use P2 we have to apply the theoretical framework to looking on children's development in dramatic situations dramatic collisions where where they might happen that the child will change the development so this is the difference P1 is poor empirical very interesting to study no problem with that but limited you can analyze the child emotional reactions all day three days three years there's no idea how how the child really develops but if you apply P2 as a concept you have a chance to understand the role and the place of environment and influence of environment on the child development depends on your task if your research question is just to make an analysis of child no problem but if your research question is to understand the child's development and analyze child's per in relation to child's development you have to use P2 and Vygotsky's example with three children is an example how Vygotsky used the concept of per to to understand why in the same situation three different children had three different outcomes we can learn from Vygotsky because all children had переживания about it all three children had переживания about it this is what is common but because of their individual personal psychological characteristics they had different переживания of the same situation and this explains why they had different reactions so this is the transition from empirical descriptive analysis to developmental explanatory analysis by using P2 we can explain why these three children reacted so differently and main question in the science is not the question how but the question why and you remember Vygotsky many times said that psychology should stop using descriptive methods psychology should find explanatory method tools to explain things rather than to describe sorry I'm I'm coming too far away but I hope I did answer the question please professor thank you for answer so we have some more questions first two comments from Maria Sara de Lima Dias distinction is that something that really exists this is a type of observable phenomena in psychology that we can see record record and separate it's like a comment and do you want to distinction exists but this is not distinction between two things we can observe this and we can observe that no p1 is what we can observe p2 is what we cannot observe look p2 is a theoretical concept abstract it's like a commodity in Marx we cannot observe the commodity we can only observe the real products but the commodity is the is the is the abstraction abstract abstract concept so this is the difference ok yeah I don't know how to explain so in sequence Edival Teixeira had come to understanding this concept requires dialectical reason yeah absolutely absolutely and and even more dialectical reasoning requires concepts to understand dialectics of development of the child requires special concepts which reflect the development of the child so they both require each other dialectical thinking requires concepts concepts require dialectical thinking so good very good point thank you so Paulo Faria had a question too professor Ferasov I have read your productions a lot for my thesis could you comment on the issue of drama in human development and how can we relate it to the concept of Peregivani with you yeah yeah so thank you Paola for question and I have answered this question already right yeah did I I think I did but I would I would like to suggest something for Paola Paola yeah I'm so happy you have read my productions a lot for your thesis but what I would recommend is that you read Vygotsky's production for your thesis much more efficient than to read than to read Nicolás okay thank you professor so we have a question for Priscila Sibeli Moreira Monteiro is requesting that I want to ask to Priscila please comment a little more about the difference between the sense and experience in the text from Vygotsky please Sibeli obrigada pela pergunta eu diria que Vygotsky não teoriza muito sobre experiência que eu falei lá no nos slides né ele alavanca como conceito piridivânia a vivência e o que eu tentei apontar na minha apresentação é que tem uma mistura uma falta de precisão e de clareza entre vivência e reação entre piridivânia e riáxia nesses primeiros textos muito em função do fato de que está sob influência direta dessa da psicologia da época dele né então ele se apropria aparentemente da terminologia em voga terminologia da moda terminologia que se usava na época então eu não eu tenho a impressão que ele não teoriza sobre experiência posso estar falando besteira o professor Versov que me corrija por favor professor Versov just a minute to do this glitch so then we are meeting professor Priscilla you are absolutely right if you need my opinion thank you thank you Priscilla so we have a one more question from George Guerra and congratulations on the Sarah to the event congratulations Feresov how do you see the ritualization of education with the pandemic in the micro social system and micro social system thanks so this question seems to the both and to proceed and to Nicolai if he who wants to start talking about professor Nicolai moment okay this organization of education with the pandemic in the matter of social system look Jorge Guerra well that's a very interesting question but you know in radio TV newspapers journals now there is a lot of discussions about pandemic and utilization of education distance education what is good for children what is bad for children everybody speaks about this but we are researchers we are scientists we are scholars we can only make our comments if we do have a solid good research on that I don't know any serious research about the effects of virtual learning or distance learning on children now we need a deep and good and extended research before we make any conclusions I don't like people who are sharing their expertise without being based on the serious research it's more like journalists it's more like political commentators they can speculate whatever we are researchers everything we do should be proved on the basis of research but there is no research yet lot of discussion but not research yet there are some statistics there is you know there are different kinds of statistics and this is discussion so my idea is just we have to wait when the situation is more or less stabilized then we wait until people do research and they publish their research and then we can analyze their research and then we can say that research shows that virtualization of education in the micro social level makes this effects or make that effects so I don't like to be unprofessional I'm very sorry I'm not a journalist to express my own opinion unless we do have a deep and serious and convincing research about that I prefer not to comment not to comment okay I know I know Jorge probably or Giorgio you are disappointed but I have no other answer so we have finished our both of majority of our time so we are asking thank you professor Priscilla and professor Nicolai for your excellent presentations and your attention to answer to us about our questions so I want to ask to professor Maria Sara to talk some ending words for us please thank you thank you Nicolai muito obrigada professora Priscila professor Nicolai como é Nicolai is better is better ok queria só agradecer a todos que estão nos assistindo em especial a professora André Vieira Zanella nossa palestrante de hoje à tarde que vai falar sobre arte hoje é o dia da arte vamos começar de manhã com a arte a tarde logo mais vem meu esposo que é dramaturgo vai falar sobre arte memória ele é do teatro vai falar um pouco sobre o corpo do ator também o texto do Vigotsky foi brilhante a exposição mas nada como um artista falando sobre arte talvez nós pesquisadores professores no tempo da pandemia sejamos todos artistas inventando imaginando criando um mundo novo não é então queria deixar aqui meus agradecimentos ao professor Nicolai que está tão longe de nós e vamos convidá-lo para a terceira conferência no próximo ano pandêmico professor Nicolai com mais tempo né e quem sabe presencialmente professora Priscila também conosco não é na cidade fria de Curitiba muito parecida com a Rússia de Vigotsky queria lembrar também o sentimento profundo de respeito e admiração que nutrimos por Gonzales Rey né que nos deixou há pouco tempo e que no Brasil faz toda a diferença nos estudos de Vigotsky né porque o Brasil sofreu realmente com problemas de tradução etc e o primeiro grande pesquisador brasileiro a resgatar né os textos originais né foi Gonzales Rey então deixar aqui a nossa agradecimento a ele e agradecer também particularmente a nossa tradutora Camila cadê a aparência cadê a Camila Palmas Carolina ela não quer aparecer ela é tímida então meu muito obrigado e já estão já estão convidados para o próximo evento terceira conferência de psicologia social comunitária no próximo ano what is English is English your first first language Carol Carol is English your first first language where are you Carol wow your English is excellent I can't see you Carol ela está tímida eu acho então Priscila as últimas palavras tuas do Nicolai da TV para todos nós sim ah ok 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 vai Obrigada Obrigada Maria Sara pelo convite novamente Obrigada pelo evento pela organização por essa mesa que foi tão prazerosa Obrigada professor agromna espaciba professora espaciba 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 thank you very much obrigado eu não tenho nem roupa pra isso essas palavras que ele diz e olha eu pus uma blusa nova hoje é o que? 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 eu não estou properly dressed por isso ok 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 thank you thank you thank you very much see you next year see you next year thank you